No meu último vídeo de Onestate e RP, a minha vida acabou, simplesmente, fui sequestrado Ô, me salva aqui, mano, os caras tão aqui misturando aqui o meu dinheiro, velho Fizeram a dívida no meu nome Como assim, mano? Não, calma aí, calma aí, não, pera aí, vamos voltar, vamos fazer o seguinte Não consegui pagar, me jogaram no bueiro e me mataram Como é que dá isso aqui, mano? Não mandei, não, mano, qual foi, velho? Não, 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 mano, qual foi, velho? Não foi isso não, mano, não foi isso não Pois sim, galera, começou-se uma nova vida Eu estou falando de um novo personagem, e aqui está ele Eu lhe apresento Mano God, meu parceiro Olha só, rapaziada, o nosso novo personagenzinho da nossa nova série aqui, né, e tudo mais E, meu caro, esse personagem, ele até me lembra um pouco, né, porque eu tenho tatuagem e tal Geralmente eu uso um bonezinho, papapá, né E, meus amigos, eu gostei demais dele E, com isso, a gente se inicia uma nova história com este novo personagem aqui Que também, né, não tem mais gangue, galera Como aquele meu personagem morreu, a minha gangue, vocês podem ver que também morreu, cara Aí, ó, tá aqui, ó, criaram uma gangue e tal, então eu estou sem vacação E é o seguinte, no último vídeo a gente tentou, pelo menos, conversar sobre a questão lá da Porsche E eu já decidi, vou mandar a Porsche embora e eu quero um novo veículo também Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar a Porsche embora Vou ver quanto que está o Supra e vou adquirir um novo carro E aí, meus amigos? Tranquilidade? Todo mundo aí na paz? Só pensando aí na vida? No que poderia ter feito pra não ter aparecido aqui dentro? Na morte que ocorreu aí em suas vidas? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje ninguém está pra conversa Mas não dá nada Já que ninguém está pra conversa, vamos continuar aqui Porque, eixi, abateção aí Temos um probleminha da minha Porsche que eu falei pra vocês Né, deixa eu pegar ela aqui Cadê? Ali, ó Ela já nasceu aqui no fundo aqui E é o seguinte, essa Porschezinha no último vídeo eu tentei mandar ela embora Não consegui Põe no descarte Eu não vou nem gastar dinheiro com ela Porque pra mim não vai compensar Eu colocar peça nela e tal Calma aí, meu amigo Quase que você morre atropelado, meu parceiro Então vamos vir aqui, vamos descartar ela Vamos fazer uma graninha 3 milhões e meio, vamos vender então? Está vendida Olha a minha grana O pai está onlinezão, parça Olha ali, 5 milhões Então vamos fazer o seguinte Eu vou adquirir um novo Ai, bom, isso acontece, né? E aí, te atropelaram também? Minha amiga caiu na água, se você acredita? A autoescola é muito bom antes, né? Pra começar a dirigir um veículo Eu estava ensinando ela a dirigir, mas ela não aprendeu não Caiu na água Entendi então o que aconteceu Eu, no meu caso, eu fui atropelado, né? Fui agredido com um veículo Mas tudo bem, né? Não vi nem de onde veio E aí, meu amigo, beleza? Vim diesel Vim diesel? Vem diesel por aí, mano? E aí, vim diesel Ah, beleza, né? Tranquilo Está tendo encontrinho aqui? Bolezinho no shopping? Todo mundo aqui parado? Cadê meu? Ali, meu toiatinho Tem quantos de QI tem aí, meu Gabi? É o que que falou? Ah, chamou de burra, hein? Perguntou quanto de QI tem de QI Ah, não Eu não deixava Não foi o que você falou, mano? Foi o que eu entendi, velho Não foi, mas ele não falou, mano? Tem quantos de QI aí, ô Gabi? Não foi? Chamou de burra, eu acho, hein? Rapaziada, é o seguinte Vou ali, mano Por quê? Eu preciso ver quanto que agora o meu Supra está valendo Ah, tem um negócio aqui, ó Porque eu quero adquirir um veículo novo também Já está na hora Esse Supra já me cansou Então eu preciso de um veículo novo, beleza? Apesar de que eu gastei grana pra caramba nele, velho Era bom eu tentar vender ele, mas pá, né? Oito milhões! Minha nossa senhora, velho Oito milhões, cara Oito milhões Oito milhões, velho Será que eu não consigo vender ele pra alguém? Vamos anunciar ele aqui, então, ó Vem aqui no trade Vendo Supra Dois douradas Full roxo É isso mesmo? Eu acho que é, né? Dois douradas, full roxo Vou deixar anunciado aí Vou ver se eu consigo, né? Vender ele Até de tarde E aí, né? Eu nem andei E o cara já veio Já mandando mensagem Eu acho que já tem comprador aqui, velho Será, velho? Que o cara vai querer adquirir o meu Supra? Deixa eu ver se eu consigo marcar uma negociação com ele Vou mandar aqui, ó Tá afim do Supra? Quanto está pedindo no Supra, irmão? Sem exagero É... No descarte Está 9kk Quanto Você paga? Aqui, ó Aí, pronto Ué, né? Tem que pedir um, né? Tem que pedir uma quantidade boa, né? Sem exagero Não é questão de ser sem exagero Tem que ser uma quantidadezinha boa, né, rapaziada? Não posso perder também, não Eu acabei de marcar com o cara, galera Aqui, ó Ele já até chegou ali, ó O nome dele é meio pulga, né, o nome? E aí, mano? Esse aqui é o carro, ó Posso ver o documento dele, irmão? Pode, pode Vem cá, ó Pô, uns 2 milhõezinha aí Se eu conseguir, vai dar bom 200 e qualquer coisa KM, já Deu bom aí? Deu pra você ver? Duas daradas O resto roxo Quase 250 km Isso Já tem... Já tem roda Já, já, pô Já tem body kit Quanto é que você está a pedir? Está full bura kit aí, véi Tipo assim, não vou mentir pra você, não Eu estava tentando conseguir pelo menos 13 milhões nele, véi Mano, eu posso oferecer no máximo, máximo 12 É o que eu tenho Então vamos, meu parceiro Vamos fechar nos 12 milhões mesmo? Bora, então? Bora, mano Muito obrigado E ele já está prontinho Você tem o R34, mano? Eu quero criar o Supra Como tu tens E também quero o R34 um dia Ah, pode crer Mas já só tem dinheiro pra um Esse Supra aqui vai te fazer feliz, véi Esse Supra aqui Ele vai te fazer feliz Eu vi era ter um pouco menos KM Não, mas esse aqui Esse aqui não é um carro pra você Como eu posso dizer Apostar com a corrida também Esse aqui é um carro pra você Quase ninguém tem Montadinho assim Até agora eu não vi nenhum Não sei se é por causa do horário que eu entro também Mas eu não vi nenhum montado assim Eu já vi Eu já vi uns 4 ou 5 já Ah, eu ainda não consegui ver não Eu entro mais de manhã Ninguém quer vender Porque são poucos Não, não Eu vendo Não tem importância não Não me apego a bem material não, cara Onde que é que faz a venda? Mano, eu esqueci, véi É o lugarzinho aqui É pra trás, né? No mapa chama-se Mercado de Veículos É, mano Vou ficar zero de dinheiro agora Mas não dá mal Pelo menos tu vai estar num poçante, né? É, é Eu tenho aqui duas VMs quadradas pra vender Então, qualquer coisa descarta uma Ou vende pra alguém Eita, pegou eu já quebrando teu carro aí Ah, não, tranquilo Vamos chegar ali na onde negocia Olha o valor do descarto dela 9 milhões Ele tá 9 milhões Tipo, 8 milhões, 900 e pouquinho Porque ele tá com as pecinhas boas, véi Eu até ia colocar mais dourada Só que aí eu já não vou, não Eu quero comprar um outro carrinho já 1.212 mil 120 mil 1.212 milhões Vê se foi aí, meu mano É, foi, irmão Porra, mano O valor máximo dela é 13 milhão Aí, ó Aí, foi, foi, foi no jeitinho, né? É, ó Ah, pensei que eu fosse fazer mais, pois Não, não Aí, ó Ganhou, ganhou Ganhou um brindizão, pô Parabéns pela aquisição, hein, meu mano Obrigado, mano Fica aí zerado Sem dinheiro agora É, nóis Eu vou, eu vou, eu Ó, vou ser, eu vou ser do bem aqui Vou te dar 20 mil pra você pôr gasolina Te dei 20 mil pra você pôr gasolina aí, hein Pra você ser feliz, hein Obrigado, irmão É, nóis Tamo junto É, galera E agora, quem tá sem carro Aqui é um pouco mais lagadinho mesmo Porque agora, quem tá sem carro aqui Sou eu, né? Estou extremamente sem veículo E tá tendo uma treta aqui, ó É treta? O que que é que tá tendo aqui? O que que tá tendo aqui? Vendi por... Mano, olha o quanto que eu tenho de dinheiro, galera Dezesseis milhões E aí, é treta, mano? Tá tendo treta aí, mano? Tá tendo treta aí? Alguém tá vendendo um carro aí? Eu não tô mais pobre nessa cidade, não Alguém tá vendendo um carro aí, mano? Tô pobre, mano? Corolla, mas ele vale quanto? Quanto que é um R8 aí? R8 custa 5kk Ele é algo mais caro, sabe? Algo mais demonstrativo assim Igual a minha pessoa é, sabe? Os humanos tá com uma Bugatti aí, pô Ah, não Mas aí já é elevado demais pra mim Se fosse uma Lamborghini Eu tô procurando uma Lamborghini Não, tá Uma Bugatti já é muito elevado pra mim Com meu patamar 65 milhões Sem nada Imagina ela totalmente do nada Ah, não R8 todo mundo tem também Mas vale... R8 aqui virou RR, na verdade, né? Resto de rico, né? Visão, rapaziada Não tem carro pra vender pro mano aí, não? Tem não? Ninguém tem não, mano? Acima de 5 milhão Valeu aí, meus cria Tamo junto Ó, vão 1 milhão nessa Bugatti aí, mano? Vão 1 milhão nessa Bugatti aí? É doido, hein? 2, vai 2 milhão 1 milhão você vai comprar o retrovisor dela Não custa arriscar, né? Vai que o cara entrou aqui mamado Sei lá, né? E tal Aí ele vai Digita um zero a menos ali Uma hora depois Não acredito nisso Não acredito Galera, depois de algumas horas aqui Eu fiz... Olha meu dinheiro Tá? Olha meu dinheiro Eu fiz, eu acho, uma das melhores negociações, mano Tava... Tava pausado isso aqui, velho Eu fiz uma das melhores negociações da minha vida, meu amigo Mano, que ódio, cara Tava pausado, velho Eu achando que tava aqui, eu tava comemorando Ai, que raiva Mas enfim, comprei um carro novo, bolso Simplesmente comprei um carro novo Por 2 milhões Só que tipo assim, cara Eu não acredito Eu não acredito Cara, eu não vou nem deixar encher minha vida Meu, eu paguei 2 milhões num carro 2 milhões 2 milhões Ah, mas por que você tá assim? Paga, para, para Mano, olha esse carro, rapaziada Olha isso aqui O cara, eu acho que ele digitou um zero errado Não sei o que ele arrumou Eu só sei que quando ele me vendeu Sumiu Sumiu Olha isso aqui, meu parceiro Olha esse carro, mano Olha esse carro, rapaziada Mano, uma Lamborghini, velho Uma Lamborghini, rapaziada Deixa eu ver quanto que é o descarte desse carro Porque eu paguei 2 milhões 2 milhões, cara Eu não sei se ele colocou zero errado Porque aí tava eu Tava numa amiga assim Ah, vou pagar 20 Vou pagar 20 Mano, eu não sei Deixa eu ver o descarte desse carro aqui, cara Não Eu ganhei na loteria, meu amigo Eu ganhei na loteria Me respeita Porque eu ganhei na loteria 17 milhões e meio Eu ganhei na loteria, cara Eu ganhei na loteria Eu ganhei na loteria 17 milhões É o meu novo carro Simplesmente uma Lamborghini, meu parceiro Uma Lamborghini, rapaziada Ó, ó o Supra ali Será que é o cara, velho? Que eu acabei de vender o Supra? Vai, 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 vai Acelera, acelera atrás dele Será que esse carro corre pelo... Ali, 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 ó Será que é ele aqui, ó? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ele mesmo E aí, meu mano Mudou a corda do Supra? Aí, que que eu comprei Chuta quanto que eu paguei, mano 35 milhões Dois milhões Dois milhões Só? Só, não acredito, mano Eu não sei o que o cara arrumou, véi Dois milhões Não é possível vender por esse preço Mano, tô até tremendo Tá aqui, tá aqui Eu tava com 16 milhões Tô com 3, né Porque eu comprei um pouquinho de coisa de arma Mano, é impossível Eu adoro descartar esse carro aqui nos KK Mano, não sei o que que arrumou Só tô feliz Eu só tô feliz com o meu novo carro, rapaziada Olha isso, mano Tô com uma nova Lamborghini Se você quer ver, mano No próximo vídeo Eu vou tunar essa Lamborghini Eu vou deixá-la full, tá ligado? Eu vou deixá-la muito bonita mesmo Então não esquece Quer jogar One State? Baixe agora O link tá aqui na descrição Utilize o meu código, beleza? Quando você baixar One State Vem aqui nos três pontinhos Digita aqui o nome mais bonito que você já viu na sua vida Alisson God E aí, você resgata aí um dinheirinho Pra você que tá começando Demorou? Se gostou, já sabe, meu parceiro Deixa aquele like, se inscreve no canal E é nóis Até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Eu fui! In the yellow bucket with the mop stick I've been jogging jams like E aí E aí